E neste caso, pelo menos uma pessoa foi vítima. O casal suspeito é um casal de ciganos que estava neste veículo um Fiat Strada modelo novo. Aqui eles estavam comercializando edredons, colchas e também lençóis. Eles pararam, ofereceram os produtos para uma pessoa que gostou do que viu e efetuou uma compra. Mas a compra era de apenas R$ 170. Ali na hora, a vítima não percebeu. O casal acabou digitando na maquininha R$ 1.700 e passou este valor. O casal este que está sendo acusado de estelionato. Golpe aplicado em Pontes de Lacerda, mas o casal já estava fugindo ali para a região de Rondônia. E próximo à Conquista do Oeste, a Polícia Militar foi lá e acabou detendo o homem e a mulher. Ocorrência na BR-174. Aqui no CISC, falou com a imprensa e deu mais detalhes deste caso, o terceiro sargento, Gildenberg. A Polícia Militar recebeu a denúncia do Núcleo de Conquista do Oeste e Nova Lacerda. O GFROM nos acionou, informando o veículo, a característica do veículo e placa, que eram possíveis estelionatários. E ao realizarmos a abordagem, constatamos ser um casal, uma família de ciganos, onde eles revendiam enxovais, coxas, lençóis. E em contato com a delegacia, o CISC aqui de Pontes de Lacerda, fomos informados que os mesmos estavam praticando um ato início no sentido de que eles realizavam a venda no valor de R$ 170,00, como é o BO que está registrado contra eles. E a hora de passar o cartão, passou R$ 1.700,00. Então, caracteriza o crime de ciganos. Inclusive, esta reportagem serve como um alerta. E se tiver mais vítimas deste casal, entre em contato imediatamente com o CISC aqui em Pontes de Lacerda e registre o boletim de ocorrência. Aquelas que se sentirem, foram vítimas de algum possível desarranjo comercial, desacordo, não foi o que é acordado, ou seja, passou a mais. Se tiver sido lesado, procurar o CISC de Pontes de Lacerda para registrar o boletim de ocorrência para sanar a irregularidade. Eles chegaram a justificar alguma coisa, negar o golpe ou não? Não, eles alegam desconhecer o fato da ocorrência. Até então, não falaram nada sobre passar o cartão a mais, nada. Eles alegaram desconhecimento do que estavam sendo conduzidos. O veículo encontra-se por aqui apreendido. Mas a PM já fez uma checagem minuciosa e viu que não tem nada de irregular com o carro. A questão da documentação não está em nome dele, está em nome de uma firma, mas está em dias e não tem nada contra o veículo. E sim, o ato de passar um valor a mais no cartão. Inclusive, a maquininha de cartões utilizada por este casal também foi apreendida e está aqui nas mãos da Polícia Judiciária Civil. Encabeçando este inquérito está a delegada doutora Bruna Laete. Sim, inclusive foi encaminhado até a autoridade policial. A delegada Bruna vai verificar melhor as procedências. Sabe se eles estão hospedados naquela modalidade de cigano, que eles acampam em algum lugar ou são apenas viajantes mesmo? Não, segundo eles, eles ficam em hotel. Esse pessoal que são ciganos também, que estavam ficando ali no mini estádio, naquela região ali, são outro grupo de ciganos. Fique atento na hora de utilizar o seu cartão de crédito ou até mesmo cartão de débito. Com imagens de Antônio Carlos, Doni Bil, aqui do CISC de Pontes e Lacerda, para o Cidade Alerta, com Rodrigo Oliveira.